O treinamento começou com a apresentação de goleiros compartilhando experiências. Depois do bate-papo, foi hora de entrar em quadra para treinar alguns fundamentos, como velocidade, reação e posicionamento dentro do gol. A atividade prática foi organizada pelo grupo de pesquisa e ensino em futsal da Universidade Federal de Uberlândia. O principal objetivo é fazer a relação entre ensino, pesquisa e extensão. São as atividades que o grupo já desenvolve, o ensino é a disciplina na graduação, no curso de Educação Física. A pesquisa, os nossos alunos são formados no final do curso para desenvolver um TCC e eles fazem a pesquisa na modalidade futsal, os alunos interessados. E a extensão quer trazer a possibilidade dos nossos alunos aprenderem uma nova ação dentro da profissão, que é o treinamento de goleiros. Eduardo conta que nos últimos cinco anos, cresceu a demanda por treinadores de goleiros no Brasil. O curso tem o objetivo de divulgar essa nova possibilidade de atuação no mercado. Essa ação, essa dinâmica de treinamento de goleiros, ela é relativamente nova dentro da modalidade. Então não existia um treinamento específico para goleiros do futsal. Então esse curso também vem suprir essa necessidade, mostrar aos nossos alunos, futuros profissionais, que eles têm uma nova área de atuação. Lucas é estudante do curso de educação física da UFU e participa do grupo de pesquisa e ensino em futsal. Conta que sonha um dia se tornar treinador de goleiros. Se tudo der certo, tornar um grande profissional na área do futsal, no caso como técnico, preparador físico, ou até mesmo como acadêmico que está ligado à área do futsal. O curso de extensão tem a duração total de oito horas. Participam estudantes de várias faculdades de Uberlândia, profissionais da área de educação física e goleiros. O goleiro hoje, para se destacar, ele tem que ter, é o que a gente fala, tem que ter primeiramente muita disposição. O goleiro nós conseguimos fazer, a gente consegue formar. Ele pega ele novo, a gente pega aquela pedra na lama e transforma ele num diamante. Então, basicamente, o que ele tem que ter é uma disposição para aprender. A Ayrton tem experiência na área. Conta que já foi campeão mineiro de futsal categoria sub-13, é goleiro da equipe da UFU e da Atlética da Fisioterapia. Eu já treino com o pessoal do CTLG, eu treino com eles aos sábados. E hoje eu tive a oportunidade de pegar uma aulinha a mais com eles, para acertar os últimos detalhes, que a Olimpíada já começa esse final de semana. E aí, a gente tem que estar sempre se preparando para poder ajudar a equipe nessa competição, que é muito importante para a nossa Atlética. Luiz Gustavo foi um dos ministrantes do curso. É dono de um currículo espetacular. Em 2014, jogou na Seleção Brasileira Sub-20. Atuou profissionalmente no time do Corinthians. E se tornou empresário ao criar um centro de treinamento para goleiros em Uberlândia. Dá dicas para quem sonha em seguir a carreira no gol. Sempre é importante a gente acreditar na gente e buscando, trabalhando, trabalhando, melhorando a nossa técnica, que uma hora chega lá.